Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é fim do Argo Beleza Ao chegar em Canidé Você primeiramente vai visitar aqui o Orco Onde tem a maior estátua do Brasil E uma das maiores do mundo Essa daqui, linda Aí passando aqui Como quem não quer nada, visitando Encontrei esse rapaz aqui, um artesão, uma fera Como é seu nome, meu amigo? Zé Roberto Ele tem uma coisa que ninguém tem Eu acho que no Brasil inteiro Olha aí, mostrar pra ele aqui Pra vocês aí São Francisco do Canidé, olha a qualidade da estátua Réplica e de borracha Borracha maciça Você não tem noção do peso De uma estátua dessa, pesada Não quebra, prova de queda Todo tipo de fissura De borracha maciça Eu nunca vi E a qualidade e a perfeição dos detalhes Rapaz, é que vê que o negócio é bonito Parece uma cor de porcelana Mas é de borracha maciça É porque a gente fazia de gesso Só que de gesso quebrava muito A gente fazia de gesso Aí chegava em casa O pessoal chegava e levava mais um francisco Chegava no caminho e quebrava E aí de qualquer maneira que você colocar na mala Não quebra mais Não quebra mais E dura a vida toda Dura a vida toda Eu nunca vi um negócio desse bonito Quanto é o preço de uma estátua dessa aí? Está em promoção agora É de 30 reais 30 reais Se você for comprar um de gesso lá embaixo O cara quer 30 também E de borracha é outro nível Tem outras lembrancinhas também Que a gente faz Vou mostrar aqui a barraca dele Que é um cara bacana Eu falei que não ia comprar agora a estátua Da próxima vez eu vou comprar Porque tem umas coisas para mim pagar lá embaixo e comprar E não sei quanto é que vai sobrar aqui Está aqui fitas de seda Que são as top Fita de seda Eu vou lhe dar uma fitinha para você Aqui é sua Para você pedir uma graça para São Francisco Essa aqui é a original Você quer dar promessa Você amarra a fitinha na imagem lá E pede uma graça Pronto, amarra lá né Então pronto Muito obrigado Então pronto Está aqui as fitas de seda Textos Textos diversificados Artigos de couro Chapéuzinho de vaqueiro de couro Textinho para botar no braço Porta chave Textos grandes para botar na cabeceira da cama E outras imagens aí Tudo bem trabalhado Várias lembranças Diga aí seu nome de novo José Roberto Está aí José Roberto Aqui assim que você entrar aqui no orto Você vê logo E tem um telefone também Diga o telefone aí 8713 8713 0721 0721 E o DDD 85 Aqui no Ceará DDD 85 Ceará Para você que quer levar também Mercadoria para fora Você pode levar para revender Ou dar para algum amigo aí Trabalhar com revenda também né Pronto Trabalhar para levar para algum amigo De presente Uma lembrancinha está aí De canindé Dia 20 de maio Sábado Então a todos aí Muito obrigado E o rapaz aqui Muito obrigado também meu amigo Valeu Tchau Tchau